Oi, hoje eu tô aqui de novo com o cara mais famoso do Brasil Ele mesmo, mano O Eric Fonseca, pessoal Esse cara mesmo E aí, dá o seu oi aí, mano E apresenta o seu amigo aí que tá com você também Fala, rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui de novo Eu vou no canal mais foda do Brasil Nossa Eu não sabia que você tava no canal do Venextreme Puxa vida Estamos aqui gravando um vídeo genérico pra vocês Tá aqui com o meu mano, o Eric Fala, gente, beleza? Caraca, mano, tô tudo na mora, hein? Cuidado aí, hein? Me derretido, meu Deus do céu, o cara é muito bom O cara é um gostoso Nossa, mano Hoje a gente vai fazer o quê, mano? Vai fazer que nem o Richard falou Mais um vídeo genérico pra você ficar feliz aí da sua vida Exatamente Um vídeo onde a gente vai ver a turma da Mônica sem contexto O que que é isso, mano? Explica aí pra eles Sem contexto? É quando não tem contexto É meio que uma controvérsia, né? Porque é sem contexto É sem ou contexto, sabe? Essa foi de fuder, hein, cara? Sem contexto é a turma da Mônica fora de contexto Exatamente, mano Parece que tu tá falando de puta Exatamente Tempo aí e todo mundo vai entender Vai ficar feliz, não é mesmo? Lembrando que a gente tá vendo esses prints desses dois twitters aqui, ó Se você quiser lá ver mais, você pode ir lá Esse aqui que tem a cara do Cascão, o Cracudo E esse aqui que tá o Maurício enforcando o Sasuke Vamos começar aqui, mano Que porra é essa? Nossa, parece que o pai do Cascão tá pelado Cadê o tênis do pai do Cascão? Pô, filhão, ainda de pé? Não, eu estou sentado Calma, gente Calma Para de rir, pessoal Calma Esse Cascão, puxa vida É de fuder, hein, clássico Casca grossa Zoando com o pai dele, né Olha essa cara do Cascão de psicopata Sorrisinho aí, não engana ninguém, não, hein Fico muito impressionada com o corte do Cascão, mané Se nem o... Na erra Isso que eu ia imparável, né, mano Ah, se esconde, ela vem a... Ah, para, mano Sai, sai, velho Ah, se esconde, ela vem a velha Ela não é velha, é tia Que porra Nossa, velho Nossa senhora, mano Por que, velho? Queria trocar uma ideia com o Maurício de Sousa Tipo, sério, mano Você não reparou mesmo? O que é o nome desse menino mesmo? Eu acho que esse daí é o franginho, não Não, não, não Não, é o Chico Bento esse aí Que Chico Bento que é, velho? Mas aí você tá com a mente poluída, mano Ela só tá descendo E fazendo o quê? Chupando uma pia Cole, é, exatamente, velho Pelo amor de Deus, velho Tá com o peronito na boca? O pior é O sorzinho saindo em cima ali, ó Do ladinho É, as gotinhas, tá ligado? Não, mano, para mim isso é a cena O pó do moleque é gigante, né Porque é a distância Caramba, realmente, velho Realmente, mano Nossa senhora, mano É, Cascão Acho que as galotas dominadoras São a minha gina? É isso? Deve ser algum bagulho que é, tipo Nossa, eu gosto Nossa senhora, meu irmão O pior é que ele cresce, velho Ele continua lá, ó Isso, me despreza mesmo Caralho, velho Pisa em mim Me larga na sarjeta Que eu gamo ainda mais Calma aí, rapaziada Calma Conheço o seu passado fofo, velho Meu Deus O Cebolinha, mano Petiche do Cebolinha Eu te choro, velho Tô com um fuso pra caralho, velho Olha o que ele fala, velho Eu queria perguntar aqui Quem mais achava a Mônica Jovem gostosa, velho? O cara é retardadão desenho, tá ligado? Não, não, isso é normal, tá ligado? É normal retardar um desenho Normal retardar um desenho Isso, me lude, me engana Mente pra mim Cenourinha tá louco, velho Maurício, que fetiche é esse? É a criança Às vezes a pessoa, mano Tá escrevendo no Cenourinha O que ele realmente sente, velho Descarrega no Cenourinha Cenourinha é muito bom Nossa Nossa Mônica cancelada amanhã, mano Cancelem a Mônica Sacada, velho E ela tá toda felizinha A ceguinha tá toda felizinha Olha o sorrisinho dela, mano Depois dessa, gente Não dá mais pra Mônica Caralho Cabelo do Cebolinha Saiu Ele ficou careca, velho Nossa, calvo, é fogo, né, mano Cebolinha calvo, mano Mano, como é que deve ter um cabelo gélis, tá ligado? Será que tu pode voar a qualquer hora? Com certeza Tipo o franjinho Tem uma franjinha Mulher, a minha mãe não é uma mulher Ela é uma mãe E você não pode se apaixonar por uma mãe É isso, cara Cara, o Cebolinha é comedor de casadas, velho Cara, o Cebolinha é o cara mais cancelado do mundo Por isso que ele tá em choque, mano Olha como é que ele tá em choque, o Cebolinha, velho Descobrir Eu não posso mais comer as mães Com os meus amigos, cara Como pode isso? Que que tem que eu vi ela tomando banho? Aham Coitado, mano, do Cebolinha, velho Que injustiçado Às vezes os homens só querem comer uma mãe Ah, não, não, não Não, não Nossa, mano Que errado Pô, eu não consigo entender, mano O cara desenhando isso, assim Falando Nossa, olha aqui Que de boa esse desenho Da bunda do... Eu tenho que tomar uma coisa Se eu penso assim Que eu não é ver, velho É porque eu penso assim Que eu falo Mano, um dia que ele gosta De um estúmero da mãe Então não tem nada a ver Com essa polêmica, não Não, mano O cara vai desenhando, assim A bunda Do Cascão, assim E escrevendo esse texto, tá ligado? Pode bater E não pensa nada, velho Meu Deus do céu Imagina o Maurício de Souza, né Revendo, né Não, não Aqui tá de boa Pode lançar Mambo Ai, esse daí eu já vi Caralho Que porquê, o quê? Olha o bonitinho O viadinho mamando O viadinho mamando O pior é que, tipo É totalmente limpo, tá ligado? A gente que pensa errado Não, a gente que tem mente poluida Não, não, não Não fizeram nenhum negócio Pô, coloca a bicha deitada Ele mamando deitado Entendeu? Nossa, é verdade Cara, e esses leitinhos Que eles ficam colocando ali Tem leitinho em todo lugar Mas tem leitinho no pote Tem leitinho no Cascão Por nada Vocês adoram, né Uma gota Muito bom, cara Sabe o que eu tô pensando Na minha mandioca Mas o cara tá triste, mano Ele tá depressivo ali O pai do Chico Bento Usa o cara, mano Quem é? Eu abri pra minha tia Gente Que coisa, né Cheirosa? Que isso, velho Ah, não, mano Não, cara Não é possível Em sua casa, velho O cenourinho tá na sua casa aí, mano Comedor de casa Tá cheirosa, tia Filho da puta Cara, vem da sua frente Sei lá, tá cheirosa, cara O cara não perdoa Não deixa passar uma, mano Eu tava com outra menina Sim Mas é porque achei que você não fosse descobrir Pode me perdoar É o zóio, mano Não sei, é o zóio, velho Mano, tu acredito que eu sonhei com o zóio? Vai, vai, sai, sai Você vai contar a história emocionante? Eu sonhei com o zóio e o zóio e dormindo Vamos, vamos seguir Aqueles olhos, aqueles grandes olhos brilhantes Mas, mano, você viu o que a Norma da Mônica previu, velho O estudo do zóio, mano A Norma da Mônica é tipo o Chips Mas no Brasil Aham Ah, não, velho Ó a imagem de cima Nossa Ah, para, velho Estive na Grécia, aprendi coisas por lá Ah, não, isso daí é fake Isso daí é fake Isso daí é fake Isso daí é fake Não é possível, isso aqui, mano Isso daí é fake Isso daí deve ser fake, cara A gente é analista aqui, mano A gente aprendeu com o Vitor, né Analisar até palavras, mano Será, velho Para, para Tem que ser fake, cara Pode se não for, mano Minha hipótese tá destruída Ah, aproxima, aproxima Acho que tá editado sim, mano Tá editado essa porra Tem que tá Suspeito, suspeito, é Eu não devia ter beijado você Você tá grávido Ô, meu nome fica grávido A barriga dele Cancela o Chico Bento Ele tá falando que o homem não fica grávido A gente tá rindo Mas se fosse ao contrário O Chico Bento falando pra ela Aí seria uma coisa mais, né Diferente aí Eu tô nem rindo também Quero dizer, hein, porra Não, Eric Não precisa de jantar essa hora, tá bom Descansa um pouquinho, milita Esse menino Tem o dom do Da Oratoria Deixa eu olhar, Eric Esse menino tem o dom da autoria Tem o... Tem a autoria, mano Tem a oratoria Ele é aí, ô, Felipe Ele é aí Esse menino tem uma ora... Passa, passa Esse menino tem uma... Tem o dom da ora... Nossa Oratória Oratória Esse menino tem o dom da oratória Tem um grande futuro pela frente Pode ser como eu Não, obrigado Prefiro continuar bonito O dom da oratória O dom da oratória O dom da oratória O que seria uma oratória? O oratória Acho que a gente fala bem Um bagulho assim, tá ligado? Magali também tem o dom da oratória A gente viu lá atrás Meu Jesus Cristo Essa foi cirúrgica Gostou, né? Tá trabalhando em... Cirurgião plástica Você não pensa nos outros Só pensa Ou seja Nada Não entendi Você não pensa nos outros Só pensa em você Ou seja Em nada Nossa Depois o Cebolinha Que é aquele ali Se mata Não sabe por que Cebolinha Os caras não sabem por que Olha a carinha do Franginha Como que ele tá triste, velho Exatamente Muito triste O Chegumento puto Ele levando um pau Que merda é essa O cara tá empurrando um tronco Não, um barco não? Não sei Será que é uma canoa? Não sei Manda uma mensagem no ZARP aí Do Maurício de Souza Vamos confirmar esse bagulho Pô, mano Era uma canoa madeira Nada, tá ligado? O cara não vai entender nada Tá ligado? Nossa O que é isso aqui? Nossa, mano O que leva a Mônica Fazer isso, velho Caramba O que leva uma pessoa Fazer isso, cara Coitado do cadeirante De cadeirante isso importa Mônica saindo do bolo Com um monte de homem Que isso, cara No outro tem uma mulher Saindo no bolo Do Cebolinha, velho Que bizarro, mano Nossa Senhora, meu irmão Não, ainda bem Que eles estão com ponto de interrogação, né A pessoa conhece que fosse Camação Seria suspeita, mano Olha os moleques Tudo em choque ali, mano O cara do Cascão deformado ali É uma prostituta De verdade Não sabe se não Presente, Cebolinha Viu, falando Nossa Papai Puxa vida Que presente Papai Cebora Meu Deus, mano Hoje minha cenourinha Vai cantar Enfim, mano A gente viu todos aqui Um monte aqui Da turma da Mônica, mano Se você quiser ir No canal do Richard Tá aí na descrição Pra você se inscrever lá Mano, é um cara Que tá com um bilhão De inscritos agora Agora é dois Dois bilhões de inscritos Mano, o cara cresceu De uma maneira, mano Tá nem cabido Cara, cresceu mais Do que o pau Do céu O canal dele tá na descrição Aqui E se inscreve no meu também Aí Eric, você tem canal Alguma coisa? Só me segue no Instagram Fonseca.png É isso, mano Quer falar mais alguma coisa, Richard? Eu tenho um recado Pra dar pra vocês Calma aí É que eu tô do lado dele Tá ligado?